Enquanto essa independência em relação ao dólar é factível, professora? Olha, hoje ela não é tão fácil de ser feita, né? Então, primeiro porque a gente tem reservas e as reservas brasileiras estão em dólar. Então, tem aí uma política de desdolarização no mundo, não é uma questão só brasileira. Há essa preocupação e essa preocupação, ela é crescente, especialmente depois da guerra da Ucrânia, porque a dependência do dólar, você fica também dependendo e tendo mais dificuldades na gestão de comércio. Então, muitos países têm buscado alternativas, mas ela é não só estruturalmente em termos de comércio, mas do ponto de vista operacional é difícil. Se pegar esse acordo feito entre Brasil e China, a gente fez o acordo, negociou o acordo em janeiro e em março a gente estava fazendo, se não me engano, março ou maio, a assinatura e agora tem a primeira operação. Então, ela não é uma operação simples, não é uma operação que pode ser grande e aumentar, mas ainda é limitada pelas questões propriamente de comércio. Então, da mesma forma que o inglês é uma língua franca falada globalmente, o dólar é a língua usada nas transações comerciais principalmente. A China questiona essa linguagem comercial, ela quer substituir, até porque dependendo de que linguagem for adotada, dólar, yuan, euro, muda também o peso político global, a geopolítica. Agora, a China trabalha, ela tem pressa, é claro, mas ela trabalha no longo prazo, ela trabalha com um planejamento um pouco diferente do processo ocidental, ela tem paciência. E mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver, já está se deslocando esse polo do poder econômico para a Ásia, para o Oriente Asiático, e isso vai continuar acontecendo. Agora, um complicador interessante, o maior detentor de títulos de dívida norte-americana é a China em dólar. Então, é o seguinte também, a China quer que o yuan ganhe força, mas ela também tem que tomar cuidado, porque ela tem muita dívida americana em dólar, está com ela, e ela se lastreia nisso. Então, é uma balança louca que tudo vai ter que ser ponderado ao longo do tempo. Isso, de fato, vai ser um bom negócio mesmo.